Teve assinatura de ordem de serviço para o calçamento do trecho entre a BR-101 e a comunidade de São João do Jabuti no interior de Guarapari A repórter Larissa Castro acompanhou A assinatura da ordem de serviço aconteceu na noite desta quinta-feira Com investimento de mais de 3 milhões de reais, a obra prevê a drenagem e a pavimentação de 4 km da estrada entre a BR-101 e a comunidade rural de São João do Jabuti O serviço deve ser concluído em 5 meses após o início da obra Uma reivindicação antiga desta comunidade para que nós fizéssemos essa ligação com a BR-101 Um trecho de quase 4 km, nós vamos ligar a BR-101 e depois futuramente, se Deus quiser, nós estaremos fazendo São João também, Arraial do Jabuti Essa obra é de grande importância, quando ela chega ela traz acima de tudo viabilidade, desenvolvimento, valorização e acima de tudo transporte escolar e o reconhecimento dos impostos se tornando em benefício para a sociedade Para os moradores, a obra deve melhorar o escoamento da produção rural, além de estimular o turismo na região A gente vai conseguir sair com mais facilidade para estudar, para poder levar nossos produtos para a feira livre, para poder levar nossos filhos para a escola, para os médicos Enfim, vai trazer dignidade ao nosso povo, um povo trabalhador, um povo que merece, um povo que está aqui aguerrido e quando vem a chuva a gente sente muita dificuldade Com certeza o pavimento vai facilitar o escoamento da produção, nós passamos tantas dificuldades, seja chuva, seja sol, nós estamos lá todas as semanas Interligando todas essas comunidades, evidentemente que a gente vai oferecer também mais turismo às pessoas, outras localidades, cada uma com a sua vocação O prefeito Edson Magalhães revelou que vai assinar outras ordens de serviço e inaugurações de obras são previstas para os próximos meses em Guarapari Nós temos outra ordem de serviço a serem feitas, nós estamos catalogando várias ruas da cidade, esperamos estar lançando essas obras em breve e diversas praças também Agora nós temos agora para nós inaugurarmos a escola do Vilagem, em seguida nós estaremos também nos próximos dias inaugurando a Praça Gil da antiga Praça Bom de Bola ali em Santa Mônica